E aí pessoal, tudo bem com vocês? E tô aqui de volta pra reagir hoje ao trailer de Napoleão, novo filme de Ridley Scott que conta com a participação de Joaquim Fênix. Dois ganhadores do Oscar aí, Joaquim Fênix voltando a fazer parceria com o Ridley Scott. Joaquim Fênix, pra quem não sabe, fez Gladiador com o Ridley Scott. Ele era o imperador lá, né, que mata o Maximus. E o filme que sai dia 22 de novembro, tá falando aqui no Google, nos Estados Unidos, deve sair na mesma data aqui no Brasil, talvez um pouquinho depois, em dezembro, e conta as origens do comandante militar Napoleão, né, e sua rápida ascensão ao poder, né, ali na Revolução Francesa, né, logo depois da morte de Maria Antonieta? Como que era o nome da menina? Acho que é Maria Antonieta. Vamos ver aqui, vamos dar uma pesquisa assim, Maria Antonieta. Maria Antonieta, logo depois da morte de Maria Antonieta, que era governanta, né, a regente da França na época, que deixou todo mundo passando fome, e ela comia várias coisas da hora, e ela comprava várias roupas da hora, e o povo tava passando fome, não tinha nada o que comer, vivia na miséria, vivia no lixo, e logo após a morte dela, Napoleão assumiu esse poder, né, e do jeito dele, né, destruindo tudo e todos, inclusive franceses, e conquistando um território imenso pra França. Então vamos reagir ao trailer, pra ver como que tá, que deve tá muito legal. Não esquece de seguir a gente, tocar no sininho, pra receber a notificação de tudo que sai aqui no Hermes Podcast. Lembrando que vai ter reação de trailer, reação de série, reação de filme, vai ter tudo aqui pra vocês. Então bora lá, a região do trailer de Napoleão. Estamos aqui com o Napoleão Bonaparte, já na cara, senhor Hawking Fenix, tá em HD, e eu vou dar play nessa bagaça. General? We are discovered. Good. Wait! Spice! It's a trap! Retreat! Ai. Caralho, que pira, véi! O que é isso que você sempre quer quer? Sorceria! Death and Destruction! Eu vou me lembrar. Eu não vou deixar o segundo marco. Eu vou vencer com o fogo. Ai, destino frequência. Eu encontrei o reino de França. Essa parada Depois eu falo Quem é o Térarion? Lindo Bravo 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 Não, sem mais delongas Já vamos reagir de novo Agora vendo os detalhes Eu não sei muito da história do Napoleão Mas eu vou tentar falar aqui o que eu estou vendo Um pouquinho Aqui já começa mostrando como ele curtia a batalha O subordinado dele fala que eles foram descobertos E ele fala Beleza, é isso aí que eu quero Muito massa Quase todo filme do Ridley Scott tem essa magnitude De muitos personagens Muita coisa Uma produção super Bem elaborada Gente, estou gripadinho Então eu vou dar uma limpadinha aqui Essa batalha que eu já vi em algum outro vídeo falando que essa batalha existiu mesmo Que ele fez essa emboscada Que ele fez essa emboscada Num lago congelado mesmo E matou Não sei se foi contra os ingleses Mas ele fez essa emboscada mesmo E essa cena Essa batalha realmente aconteceu Não sou como os outros homens E ele não era mesmo, né? O Napoleão Todo mundo fala que ele era Baixinho Pequenininho E casca grossa Muito massa Muito massa a música, né? Muito massa Aqui ele ainda Talvez um soldado Da infantaria francesa E Vislumbrando, né? Já está no olho aqui Ele vislumbrando o futuro Que ele queria para a França Onde os ingleses Aqui, ó Quem toma conta aqui É os ingleses E ele lutando contra os ingleses, né? Logo em seguida Você vê a cena dele já Derrubando os ingleses Cara, é que ele está no Egito, né? É uma pira, né, velho? Eu não sabia que ele tinha Chegado tão longe assim Tão longe de Pô, a França Sem imaginar no mapa Sem imaginar Não, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí que eu vou ver um negócio Vem comigo nessa Pô, imagina que isso aqui é a França Olha Onde Tá O Egito Olha isso aqui que ele fez Lógico que eu não acho que ele fez isso aqui, né? Não sei Não sei Eu realmente não sei a história Eu acho que ele não fez essa Essa volta Ele pode ter vindo aqui pela Itália, talvez Pela E atravessar do mar pra chegar aqui Mas é uma pira Eu não sabia que ele tinha chegado Tão longe assim, não Eu não sabia que ele tinha chegado Tão longe assim, não Loucura isso, né? Uma loucura isso aí Ele mas siga os mesmos passos de Alexandre o Grande e César Ele tá ali com Deve ser o sarcófago do Alexandre mesmo Do Alexandre o Grande Alexandria, né? Ele deve tá Deve ter fuçado Ou até de um faraó muito famoso, né? Essa é a Josefine Não sei como que é o nome dela É o grande amor da vida dele É a mulher que Única pessoa que conseguia Controlar ele de alguma maneira, né? Ele olhando pra baixo Ela fala um negócio aqui Ela fala aqui No começo Se olhar pra baixo Verá uma surpresa E quando a vir Sempre irá querer Aí ele dando uma olhadinha Aí ele dando uma olhadinha Pra baixo Ridley Scott Puta diretor Puta referência Pra quem aí Estuda cinema Cara, é um cara que criou Muitas tendências No cinema, né? Cara É Eu não sei se ele é o criador Mas acho que ele é o criador de Alien Não tenho certeza Mas é o criador de Alien Fez muitos filmes De muito sucesso Aqui Aqui mostra alguns, né? Vou ver se eu consigo pegar Vou ver se eu consigo pegar Gladiador Cara, não dá pra pegar Porque é um frame Que ele usou todos Mas estava ali O oitavo passageiro Então estava ali Alien Aqui tem a parada do barco Aqui ele já fala Que ele vai ser segundo no comando Ele revolucionou a França Faz parte da revolução francesa Essa história Então ele não ia Pra quem ganhou tudo Ele não ia abrir mão Aqui a morte da Maria Antorieta, né? Cena da praça Aqui ela aqui, ó Sendo levada Os franceses todos Ovoroçados Porque todos queriam a morte dela Aqui a guilhotina Aqui deve ser o parlamento francês Alguma coisa assim Tomando tomatadas Porque as pessoas Tacaram um tomate, né? Era o bagulho da comida, né? Ela falava Ah, tem uma frase muito famosa dela Eu não vou lembrar, gente Eu não sou historiador E eu também não faço Pra achar easter egg em trailer, né? Eu só tô mostrando aqui O que eu tô vendo Então, mas essa aqui É a Maria Antorieta Sendo Morta, né? E ele vendo ali Acho que foi ele Foi um dos caras Que derrubou ela, né? Essa aqui é outra parada Muito histórica Que tem Tem um quadro Eu acho muito famoso De pintado De ele se coroando E é uma coisa Que aconteceu mesmo Naquela época Quem coroava As pessoas Eram os papas, né? E ele arrancou A parada da mão do papa E não quis nem saber Eu fiz Eu vou me coroar Bravo Bravo Novembro Muito épica Lógico que isso aqui Deve ser um CGI Mas isso aqui Muitas batalhas épicas Nos filmes do Ridley Scott Vencedor do Oscar Joaquin Phoenix Por Joker Vanessa Kirby Indicada ao Oscar E tipo, ele Eu não sei como Que termina essa história Mas ele É um dos propulsores Da revolução, né? Da tomada da França De novo Mas também Depois eles querem Tirar ele Porque ele é meio maluco, né? Ele tem tipo um Não sei se é um julgamento Mas Aí ele fala Estamos no país de quem? Em que país estamos? Aí tem várias batalhas Contra os ingleses É, Napoleão É, Napoleão Exclusivo nos cinemas É da Apple É a Apple original É da Apple Scott Free Que é a produtora do Ridley Scott E Columbia Pixel A Sony Parceria legal aqui Achei foda, hein? Achei bem foda, hein? Acho que vai ser um filmão, hein? Tem tudo pra ser um filmão A combinação é boa Ridley Scott e Hawking Fênix A história é muito boa É uma história que já devia ter sido contada há muito tempo Não sei se já foi Não pesquisei nada Mas é uma história que devia ser contada há muito tempo E acho que vai ser um filmão Tem cara de Oscar, né? Pode ser não Melhor filme Melhor ator Mas tem cara de Oscar De alguma coisa Figurino Maquiagem, talvez E é isso aí, então Então vocês ficam ligados Que vai ter mais coisas pra vocês Ok? Esse foi o trailer de Napoleão Então não deixa de tocar no sininho Não deixa de deixar o like Não deixa de deixar seu comentário Não deixa de falar o que você espera do filme de Napoleão O que você espera de Hawking Fênix nesse filme, beleza? E vamos pra próxima Valeu, galera Abraço e até a próxima